Olá pessoal, muito bem vindos, meu nome é Serginho, eu sou o criador do canal Quintal na Laje e já aproveita, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, porque toda semana tem novidades no vídeo de hoje eu vou mostrar o nascimento desse rapaz, é um pouquinho da Índia, recém nascido Então gente, a mãe dele, a Nina, ela sofreu demais no parto, e você que pensa em adotar um animalzinho de estimação, ou você que já tem um, acompanha de perto toda a vida do seu animalzinho, porque ele sempre vai precisar de você, nesse sofrimento que a Nina teve, eu acompanhei de pertinho, assista agora esse parto difícil dela Essa lindona aqui gente, é minha caçulinha, a Nina, a Nina tá grávida e hoje ela começou a sentir muito mal, eu acho que é pra ganhar os filhotinhos, eu vou tá acompanhando, que eu quero ver se eu consigo gravar o parto, pra tá mostrando pra vocês Agora são seis horas da manhã, a Nina acaba de ganhar o primeiro filhotinho Olha que lindo gente, mas não foi fácil, ela passou muito mal, gente agora seis horas da manhã Ela começou a passar mal uma hora da manhã e eu acompanhei tudo, foi muito sofrimento, mas graças a Deus, ele nasceu perfeito, e me parece que já vai nascer o segundo filhote Ele nasceu grandão gente, tá muito esperto Olha que cena linda os dois Gente, agora são nove e meia da manhã, a Nina tá passando muito mal, ela não tá conseguindo ganhar o segundo filhote, eu acho que eu vou ter que levar ela ao veterinário, ela tá sofrendo muito, eu tô com muito medo, acabou de nascer gente, o segundo filhotinho, mas infelizmente ele nasceu morto Dois dias depois Graças a Deus, super bem Agora eu vou dar uma dica Pra você que pretende adotar um pouquinho da Índia Adota dois machos ou duas fêmeas Pra um fazer companhia pro outro E não correr o risco de você passar o que eu passei aqui Já aproveita, ativa as notificações Pra você não perder nada que acontece aqui no Quintal na Laje